Dezembro chegou e isso quer dizer que tá chegando também a hora de comprar o material escolar, gente. Posso contar uma coisa? Quando eu era nova, eu era maluca da papelaria, eu queria comprar tudo. Só que o material escolar é muito caro, né? Então, a dica de hoje é pra personalizar o seu material. Vamos começar! Gente, um caderninho básico desse sem nada custa bem baratinho. Só que o mesmo caderninho estampado custa praticamente o dobro. E o que nós vamos fazer agora é deixar o caderno à nossa cara. Então, pra isso, eu vou usar papel de presente. Eu escolhi esse aqui super bonitinho e dá pra encapar vários cadernos. Olha isso! Primeiro passo é marcar o seu caderno. Eu vou fazer esse grande aqui. E eu vou deixar dois dedos aqui pra baixo, ó. Assim. E dois dedos pra cá. Aqui em cima, como eu já deixei dois dedos pra baixo, eu vou marcar certinho, ó, no caderno. Eu vou cortar dois papéis do mesmo tamanho, tá? Pra fazer frente e verso. Bom, agora eu vou passar uma cola em bastão por todo o meu caderno. Eu vou usar a cola em bastão porque essa cola branca, eu fiz o teste, ficou cheio de bolho. Não ficou legal. Lembra de deixar um pouquinho sobrando tanto em cima quanto embaixo. E você não vai passar na parte da broxura. Já já eu explico o porquê. Toda essa parte que sobrar, a gente vai guardar, tá? Não joga forte. Você vira assim, ó. E pra isso ficar mais firme, a gente vai passar um durex. Essa parte da broxura, a gente deixou sem papel, porque quando abrir, acaba que pode rasgar. Então, pra fazer o acabamento, eu vou usar um papel colorido. Eu quero deixar uma margem, tipo, de uns dois dedos. Então, eu vou cortar quatro dedos, mais ou menos. Pra etiqueta, eu vou usar um pedacinho de camurça no tamanho de um post-it. E pra colocar por cima dessa camurça, só como uma fitinha mesmo, eu uso o papel contact. Que é aqui que eu vou escrever o nome da matéria. E cola a camurça e também o contact. Aí você coloca o contact. Tem que amassar bem, porque esse troço demora pra colar. E tá pronto. Agora é só você misturar as cores, as estampas e fazer os cadernos do seu jeitinho. Cada um faz o material escolar do jeito que gosta. E o melhor de tudo é que ninguém vai ter o material repetido, né?